E o prefeito Carlos Eduardo assina hoje à tarde o contrato com a empresa Falcone Consultoria para equilibrar as finanças do município. Da redação quem explica pra gente é Renata Bezerra. Bom dia Renata. Bom dia Mariana, bom dia a todos. O objetivo da prefeitura é cortar despesas. O corte dos cargos comissionados será um dos pontos avaliados pela empresa Falcone, reduzindo despesas e fazendo com que a arrecadação cresça sem precisar aumentar os impostos. O valor do contrato com a Falcone é de 904 mil reais e vai durar seis meses. O trabalho será feito em conjunto com a equipe técnica da prefeitura a partir de metas a serem definidas. Um dos primeiros passos deve ser a auditoria na folha de pagamento para corrigir distorções. A Secretaria Municipal de Administração e Gestão Estratégica anunciou que a expectativa é cortar aproximadamente 4 milhões de reais com a ajuda dessa auditoria. Desde o início da gestão, o prefeito Carlos Eduardo fala sobre essas mudanças administrativas, considerando inclusive a possibilidade de extinguir secretarias municipais. Renata Bezerra, da redação, para o encontro com a notícia. Obrigada Renata. Jônia, esses cortes estão sendo esperados? Há trocentos anos, o prefeito Carlos Eduardo foi deputado. Um deputado, inclusive, que entre outras coisas criou aquela lei que acabou com o carro oficial, o veículo oficial. Foi secretário de Estado, vice-prefeito durante dois anos, na segunda administração da prefeita Vilma de Faria, com a equipe azeitada. Prefeito reeleito durante quatro anos. Na campanha, um dos focos da campanha dele é que ia ter um quadro eficiente de administradores e enxuto. Até porque, durante quatro anos da administração Micarla, período em que ele era o principal opositor, várias vezes ele criticou algumas medidas da então prefeita, entre elas, aquela contratação de consultorias para vários setores do município. Em especial, a da Fundação Getúlio Vargas, que várias vezes se anunciou uma reforma administrativa. Trocaram nomes de secretarias, mudaram o sofá no lugar que estava na sala, trocaram seis por meia dúzia e o resultado a gente sabe qual é. Ele já está, depois dos 200 dias que pediu, na metade do primeiro ano de administração. E a reforma, que foi prometida ser feita logo no início, está dependendo agora dessa consultoria, que é exemplo da Falcone, da Fundação Getúlio Vargas, existem outras instituições aí que tem até, eu acho, um kit. Já tem um kitzinho dizendo, olha, quantas pessoas devem ter por habitante, quanto é que devem gastar nisso, naquilo, naquilo outro. Não é muito difícil fazer. A vontade política e a determinação do chefe do executivo de ter uma equipe, como ele prometeu na campanha, não vai depender desses seis meses, ou até mais, ou quem sabe, ir até o final da administração, sem a devida reforma no modelo de gestão. Essa reforma no modelo de gestão, para não ficar só aqui no caso de Carlos Eduardo, ela precisa ser feita, na maioria dos estados brasileiros, e especialmente no governo federal. A gestão pública, hoje no Brasil, é um desafio. Não está tendo dinheiro para pagar o pessoal, e muito menos para executar os projetos que a sociedade precisa.